Não Posso Mais Viver Assim Não Posso Mais Me Destruir Oh Não Se Não Existe Mais Amor Não Quero Ser Mais Um Alguém Não Quero Dividir Você Se Entre Nós Não Pode Ser Amor Vou Esquecer Esta Ilusão Tudo Acabou Não Vou Chorar Vim Pra Dizer Adeus Vim Pra Dizer Adeus Amor Eu Vim Dizer Adeus Pra Nunca Mais Voltar Vim Pra Dizer Vim Pra Dizer Adeus Vim Pra Dizer Adeus Vim Pra Dizer Adeus Amor Vim Pra Dizer Adeus Vim Pra Dizer Adeus Vim Pra Dizer Adeus Vim Pra Dizer Adeus Amor Eu Vim Dizer Adeus Pra Nunca Mais Voltar Eu Vim Dizer Adeus Pra Nunca Mais Voltar Amém